Tudo bom, continuando a game play de Onde Paramos, hoje vamos explorar uma catacumba e essa é muito importante, por que ela tem envolvimento com a missão do Roger, do Dê e da Fia por que, ela é principalmente, envolvimento maior, com a missão do Roger, onde vamos pegar um item, continuar a missão dele porém, essa mesma catacumba, tem envolvimento com o Dê, e também tem envolvimento com a Fia por que um item que vamos pegar, que vai desenvolver a missão do Roger, do Dê e da Fia isso é bem interessante, por que as missões, são todas interligadas, por isso temos que tomar cuidado com o avanço no game e com a exploração, por que dependendo do que vamos fazer, podemos acabar pulando algumas interações e esse tipo de coisa, e até quebrando algumas missões, vamos entrar na catacumba, das facas negras, e começar a exploração só mostrando para vocês, a localização dela, quem indicou este lugar, foi a Fia então é uma coisa bem interessante, claramente para fazer a exploração, uma espada com dano divino, vai ser essencial por que já vai matar essas caveiras direto, por que dentro dela, vamos ter alguns magos, que vão ficar ressuscitando essas caveiras e o dano divino, cancela essa parte de ressuscitar, mesmo que os magos estejam do lado das caveiras, tem esse detalhe ai e dano divino, eu falo dano sagrado, por que eu jogo outro jogo, já sabe como é a situação aqui, buga tudo na cabeça, mais é a mesma bosta aqui temos esse machado, bem interessante, só mostrando ele, tem um Apple Art, que ainda não testei, depois vou testar, invocação depois vejo como é isso ai, parece ser diferente, vamos seguindo em frente esse é o mago, que vai ficar ressuscitando as caveiras essas arqueiras aqui também, vão ficar ressuscitando, por que tem um mago perto delas, porém é o que eu disse uma arma com dano sagrado, resolve todo o problema, dessa catacumba aqui, facilitando a exploração e até aumentando seu dano também, por que querendo ou não, são mortos vivos, os inimigos aqui, pelo menos a maioria deles subindo aqui, já eliminamos o mago, as caveiras morrem também, e seguimos a exploração aqui é o caminho errado, por que é uma coisa que pode facilitar, ou podem fazer isso no final, por que chegando nessa parte vamos ter que abrir o portão na esquerda, que é o caminho correto para nós, só que vamos ter um caranguejo gigante e não é só 1, são 2, se quiser pegar o item, e ir direto, pode fazer isso no final, se quiser explorar os 2 para qualquer runa extra, é opcional de vocês, vai depender da força do personagem, para matar eles rápido eu só peguei essa parte, por que essa é a área final, é onde vamos passar, e ir embora, enfrentar o chefe real da área vocês vão entender na hora que eu chegar lá o caminho correto pode ser feito, praticamente era chegar aqui, eliminar os arqueiros, por que vão encher seu saco e iriam subir aqui, e continuar explorando por aqui, por que o final da exploração, vai dar nos caranguejos agora só falta o mago sem uma espada com dano sagrado, iria passar correndo, e ir direto no mago pegando o lírio daqui, essa caveira vai levantar, e é isso ai então, nesse momento descendo aqui, vamos liberar a porta do chefe real, da catacumba só que temos uma parede, escondida aqui, um caminho secreto, e é aqui onde continuamos a missão do Roger, do Dê e da Fia, é meio complicado, essa catacumba tem 2 chefes se seguimos uma linha direita, de falas, com o Dê, até um certo ponto, vamos fazer uma invocação e ele irá nos ajudar, nesse combate, para continuar, a missão do Roger direitinho caso ele não apareça aqui, pode acontecer, de ter algumas falas ainda, a serem cumpridas para invocar ele aqui, enfrentamos um assassino da faca negra o bicho é chato, não para quieto, não é bom deixar ele te agarrar, ele não deu muito dano no D, mais se te pegar dá um dano do cão e já era, é isso ai, o Dê nos ajudou no combate, recebemos esse talisman ai, e também o entalhe de faca negra esse item, é o item da missão do Roger, o Dê vai embora, ali tem o caminho para voltar para graça, tipo insinuando que aqui seria o final da exploração, mais não é liberamos a porta do chefe na hora que tentamos ir embora, umas caveiras, vai levantar ai, só eliminar elas se não passaram correndo, ou não foram do outro lado ainda, agora seria o momento, de pegar as coisas aqui, passar correndo e subir a escada para os caranguejos não pegar vocês, é uma opção também, que dá para fazer por que se deixar os dois vivos aqui, e liberar o portão ali, um deles vai direto para o portão, vai ter que matar de qualquer jeito agora vamos voltar na porta do chefe, para enfrentar ele chegamos na porta utilizando os buffs, vamos para o combate vai ter umas caveiras, junto com o chefe aqui, pode ser um combate meio chato deixa eu pegar o arqueiro aqui, o chefe tomo um dano da porra, caraca, o homem cobre ali é o cão, cê é louco o bicho é embaçado, que da hora utilizo o weapon art também, o bicho é brabo em, recebemos as cinzas do sábio gêmeo, mais uma cinza de invocação, só mostrando ela para vocês e no final dessa catacomba, temos mais uma raiz da morte, que é envolvimento com a missão do Guhran, se gostou deixa o like e se inscreva no canal até a próxima